Salve-nos, Senhor! Amém! Eu queria que os irmãos dessem a ver com a primeira Coríntia, capítulo 10, versículo 32, que não vai ter que ver. A palavra falou muito forte no meu coração, porque hoje, acho que é algumas horas, mas vamos analisar em 2005, e hoje eu fiquei perguntando para mim mesmo, poxa, mais um ano a gente vai entrar, e eu fiquei perguntando o porquê, o porquê, poderia ter 300 e poucos dias, poderia ser muito mais dias, mas, por exemplo, os dias vão passar, nós vamos entrar em 2015, e o porquê, nós celebrando, eu fiquei com isso no meu coração, né? E eu fiquei com essa dúvida, Senhor, o porquê? Por que as pessoas se alegram? Por que muitas ficam tristes? O porquê, Senhor? O que te agrada? O que nós tínhamos que fazer aqui, né? Reunir-nos aqui, né? E Deus colocou essa palavra no meu coração, portanto, quer com mais, quer ver mais, ou faz outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E quando eu li essa palavra, essa palavra começou a ficar no meu coração, eu comecei a falar para mim mesmo, Senhor, eu quero fazer tudo lindo, e eu li essa palavra de manhã, e disse, Senhor, eu vou dobrar minhas pernas, pausa agora do Teu nome, eu vou ir para casa, eu vou me conduzir novamente, e eu queria perguntar para os irmãos qual é o motivo dos irmãos, né? Qual é o motivo da igreja de nós comemorarmos o ano novo, né? E eu queria contar para os irmãos o meu motivo, né? Eu queria compartilhar o motivo de mim, comemorar esse ano novo. E eu creio que o maior motivo para mim é que eu pude contemplar hoje, quando eu entrei nessa porta, eu disse, Senhor, muito obrigado, porque esse ano, mais uma vez, eu estou adentrando, vou adentrar e dando aqui, na Tua presença, Senhor. Na Tua presença, Senhor. Porque nesse momento daqui, alguns, eu vou ser umas horas, pessoas vão beber, pessoas vão se drogar, pessoas que não têm melhor diferença, que não têm sentido na vida. E eu posso contemplar isso na minha vida, na minha vida, de cada um, para que eu possa ser, porque eu estou na Tua carne, porque eu estou na Tua presença. E aqui é o melhor lugar, porque eu quero após o status. Amém. Você possa, se não, essa palavra vai tocar no coração, que você mostra, e que aqui é o melhor lugar. Amém. 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 Amém.